Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais, nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha séria, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trai aqui pra vocês os novos aliens oficiais do Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então, galera, Derek J. White, ele tá revelando várias coisas aí de Ben 10, você não viu as coisas que ele revelou, clica aí no card. E pra quem não sabe, Derek J. White é esse carinha aqui, que ele é o diretor de azar de Ben 10 no universo. E se você quer saber se ele foi um bom diretor ou não, se ele estragou o Ben 10 ou não, clica aí nesse vídeo que eu fiz. Então, galera, o passatempo do Derek nessa quarentena parece que tá sendo fazer recolhas dos aliens, do visual dos aliens. Às vezes ele até é começado pra fazer visual dos aliens que não apareceram no universo, só que isso é assunto pra outro vídeo, né? Enfim, esses ETs que ele faz, né? Muita gente considera, muita gente da fanbase considera canon, né? E tal, porque, assim, muita gente tem essa treta, né? Essa eterna treta de considerar as coisas que o Derek fala como canon ou não, né? Porque tem gente que diz, ah, considerar algumas coisas canon e outras não. Ah, então é melhor não considerar nada porque ele é diretor de atos. Não, beleza, você pensa assim, beleza. Porém, grande parte da fanbase considera, assim, as coisas que não tiram a lógica da série e só acrescentam. Tipo, no caso isso, só acrescentam, só tem a crescente da coisa da série, entendeu? Além disso que não foram mostradas na série, mas que poderiam sim aparecer, tá ligado? Então, se você quiser considerar oficial, considere, se não, de boa, tá ligado? Então, vamos lá. Começando pelo Bullfrag. Eu já falei aqui, numa curiosidade, que os novos aliens do Ben, o Albedo não teria, né? Foi o Derek que falou isso, que o Albedo não teria o Opio, o Alcatru, esses novos aliens. Só que, no caso, ele fez o visual do Bullfrag, que é um novo alien. Só que, assim, na lista lá que o Derek fez, ele não mencionou o Bullfrag. Ou seja, pode ser que o Albedo tenha, assim, lá na série, só que não usou. Ou seria apenas um visual de como seria, se o Albedo tivesse o Bullfrag, entendeu? A gente tá livre pra acreditar no que a gente quiser, né? Então, o Bullfrag aí, tipo, tá engraçado a parte do símbolo do Omnitrix, por causa que é branco, né? Tudo bem, né? É branco. A parte ali do respirador. Pra quem não sabe, o Bullfrag tem um respirador, né? Foi revelado. E na parte do Albedo tem a parte branca normal, só que corta e fica a parte preta, entendeu? É muito estranho. Pra ser tudo preto ali, até a parte do símbolo do Omnitrix, né? Porque pode, né? Não tem problema em mudar a cor. Tanto que o contra-tempo do Beniozianos foi mudado a parte do símbolo pra dourado, né? Então não tem problema não, né? Mudar. Aí a roupa dele, tipo, tá bem diferente do Bullfrag mesmo, por causa do Bullfrag original. Porque é preto, né? Tem todo aquele estilo ninja dele lá e tal, da sombra, né? Agora esse não. Ele tem a roupa branca, então dá pra camuflar muito. Só que mesmo assim, eu achei bem da hora o visual dele. Aí a cor tá bem estranha, né? Por causa que a gente é acostumado a ver incursianos verde. Aí vem um incursiano aí amarelo, tá ligado? É meio estranho, só que eu gostei desse visual. Besouro? O Besoura tá numa vibe mais besourística do que o Besouro do Beniozianos. Não sei porquê. Porque aí existe Besouro tanto verde quanto vermelho, até dourado. E, claro, na vida real, viu? Não vai pensar que eu tô falando do Besouro do Benioz, não. Enfim, galera. Aí esse Besouro aí vermelhão, tá bem da hora. Eu achei bem top, sim. Esse visual dele é só isso mesmo. Tirando isso, não tem muito a comentar, não. O Scarabulo. Cara, o Scarabulo eu não vou mentir pra vocês. Eu não gostei, não. Por causa que ele é vermelho, sabe por quê? Por causa que isso é uma coisa meio ilógica. Por exemplo, pegar o Armato. O Armato a gente sabe que ele é amarelão, né? Aí o Tollbox, que é o Armato aí o talpa aí do Benf3, é azul. Que a cor do Benf3 é azul, então ele é azul. Aí o do Albido, o Armato do Albido é vermelho, né? Que a cor do Albido é vermelho. E a cor do Benf3 é o quê? Verde. Aí por que o Armato é azul, tá ligado? Galera, é pra ser verde também. Assim, eu sei. O Armato dá pra justificar por causa que é aquele negócio. O Prometrix tem o Bug, né? Que quando escaneava, aí ficava... A linha era a cópia de quem ele foi escaneado, né? No caso, o Armato é a cópia do Andrés. Então por isso que ele é amarelo, né? Pode ser isso a justificativa. Agora é outra. Por exemplo, Bala de Canhão. Bala de Canhão, ele tem as partes amarelas e tal. Agora o Rolador, que é o Bala de Canhão do Benf3, é azul. Tá entendendo? Então cadê a lógica disso? O Gigante. O Gigante do Benf3 é vermelho, né? Tem as partes vermelhas. Aí o do Benf3 tem as partes azul. E a do Benf3 tem as partes laranjas. Tipo, e por que o Benf3 é vermelho, tá ligado? Não era pra ser verde? E o Albido nem se fala que tem as partes azul. Tá entendendo? Não faz sentido isso. Então eu acho que esses carábola do Albido deveria ser uma cor marrom, né? Porque o do Ben é amarelo, ele é marrom. Eu acho que dava pra ser uma cor oposta e tal. Uma cor melhor assim, né? Pra enfrentar inseto e tal. Eu acho que ficaria melhor assim. Atômico. Olha, galera. O Atômico é mais um alien novo do Ben. Só que o próprio Derek revelou uma curiosidade que o Albido ganjaria mais golpes do Atômico do que do Ben. Isso é uma curiosidade legal porque revela que o Atômico pode ter muito mais golpes do que ele foi mostrado na série, tá ligado? Então a gente pode considerar que o Albido poderia sim ter o Atômico. Só que como ele é um alien novo, é aquele negócio. Esse visual poderia ser, se o Albido tivesse, o Atômico. Então, mas vamos lá. Esse Atômico tá legal porque muita gente pensou que ele seria preto. Por quê? Por causa que é o oposto da cor do Atômico do Ben, que é branco. Mas não, ele ficou numa aparência assim. Ele ficou num visual assim, mas vamos dizer, um preto mais claro assim, entendeu? Uma coisa que lembra muito um pedregulho, essas coisas. E a radiação vermelha dele eu também gostei, né? Eu acho mais bonita, né? Eu acho mais bonita a radiação vermelha do que a verde, né? Igual, por exemplo, o Hulk vermelho, né? O Hulk vermelho, ele lembra toda a radiação e tal, tá ligado? Então o Atômico, ele também, essa mesma vibe eu acho mais bonita. Essa cor nele. Esmeriou. Cara, esmeriou, esse esmeriou ficou perfeito, sabe por quê? Por causa que tem aquele jogo lá que eu jogava muito quando eu era criança. Mas é o duelo de clones, que o albido, o esmeriou do albido, ele era só os olhos e o símbolo do Omnitrix vermelho. E o resto do corpo não, o resto do corpo era verde. O que é estranho para o Omniverse, porque assim, para o Alien Force e Ultimate Alien, não é estranho não. Né? Porque o diamante, vamos pegar o diamante. O diamante do albido que apareceu lá em Alien Force, ele só tem os olhos vermelhos e o símbolo do Omnitrix vermelho. O resto é igual do Ben, tá entendendo? Não tem a parte do corpo dele vermelho. E isso significa que em Omniverse ele tivesse aparecido, né? Se o albido tivesse usado o diamante em Omniverse, ele teria ali as partes vermelhas dele e tal. Entendeu? Aí, nesse esmeriou aqui do jogo, parece que ele foi feito preguiçosamente, tá ligado? Porque só o olho vermelho e o símbolo vermelho, tá entendendo? E esse esmeriou que o Derek revelou, tem isso que eu gosto, tá ligado? De ser todo vermelhão ali, tem as partes prateadas, que tipo no do Ben parece que é bronze, né? Para aquelas partes ali. Agora no albido parece que é prato, isso vai referência à realeza, dessas coisas todas. Então eu acho que esse esmeriou ficou num visual muito bonito. É um dos que eu mais gostei aí, que foi revelado, viu? Então é isso. E agora por último, mas não menos importante, temos aí o Alien X do albido. E claro, você pode pensar, ah Daniel, o albido ele não tem Alien X não, olha se não tem. Então assiste o Ben 10 ou não assiste? Nunca nem vi. No próprio Ben 10, Força Alienígena, no episódio A Batalha Final Parte 1, quando o albido estava lá procurando se tinha a silhueta do Massa Cinzenta, apareceu a silhueta do Alien X. Então isso prova que, né, a prova concreta aí que o albido tem um Alien X. E também tem, o professor Paradoxo falou que no ano lindo Tempo Atleta Nativa, do Vilcax Attax, o albido ficou preso durante um ano no Alien X. E assim, galera, será que o Alien X do albido daria bom? Por causa que ele poderia ser ou a fração das personalidades do albido ou do Ben. E se fosse do Ben, não ia dar certo, por causa que é perfeito com o Ben ali, tá ligado? Se você dividir o Ben em três, que nem não precisa de enganamos, né? Tem o Ben Normal ali, que boa. Aí o Ben Nervosinho e o Ben Amoroso, que é o Bélicos e a Serena do mesmo jeito, tá ligado? A fração perfeita das personalidades do Ben é o Normal, o Nervosinho e o Amoroso, entendeu? Se o albido fosse conversar lá, debater com o Bélicos e a Serena, não ia dar certo, né? Porque ali é a fração com a personalidade do Ben. Agora, se fosse a personalidade do albido, a gente sabe como é que o albido é. Aí ele é dividido em três. Pelo amor de Deus, né? Então ele seria mais severo, né, o Alien X dele. Só que não seria inútil, né, galera? Porque eu acredito que na dimensão de Vilgados e Ataques, o albido deve ter feito morro, né? Deve ter destruído tudo ali, tá ligado? O Bélicos do albido fala, bora rever o Dinosauri, pô, bora, pô, bora, né? Então, é isso, né? Mas sobre o visual desse Alien X do albido, eu achei bem legal. Tipo, o sombreado ali, as partes que eram pra ser branco no Alien X do Ben, tá? Ele colocou um cinza ali, tá ligado? Então, o visual é bem daorinha. Ficou bem daora mesmo. Olha, galera, só pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal do Gigante Supremo, né? Que o cara, ele tem um canal aí de 3 mil inscritos, só que infelizmente foi hackeado. Então, se vocês quiserem dar uma forcinha a ele, vou deixar o link no canal dele na descrição pra vocês se inscreverem. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON